Olá galera, eu sou Fred Almeida, um dos produtores do podcast Filmes Clássicos, o cast que faço em parceria com meu amigo Alexandre Cataldo. Em breve publicaremos mais um áudio no feed do cast, o primeiro episódio da nossa oitava temporada, que abrirá nosso ano de 2022 tratando do clássico noir francês Riffifi, no título original de Riffifi Chelezon, lançado em 1955 e que pode ser descrito como um filme de assalto que se transforma numa história de gangsters. Riffifi é um longa de fundamental importância na carreira de seu diretor, o americano Julius Dassin, visto aqui como o personagem Cesar, o arrombador milanês que faz parte de um assalto a uma joalheria. Na época, Dassin via na produção uma forma de reerguer sua carreira, após ter sido banido profissionalmente de sua terra natal, ao ter seu nome inserido na lista negra de Hollywood e ser perseguido como comunista pelo Comitê de Investigação de Atividades Antiamericanas, na chamada época do macartismo nos Estados Unidos. Riffifi pode ser colocado ao lado de outros filmes de assalto fundamentais do período. Para ficar só na França, podemos lembrar de Grisby, Ouro Maldito, dirigido por Jacques Becker em 1954, e Bob, O Jogador, produzido um ano depois de Riffifi e dirigido por Jean-Pierre Melville, cineasta que faria um nome no chamado Polar, termo pelo qual ficou conhecido, anos depois, este subgênero do filme criminal francês, algo semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos com o filme noir. Se em Grisby, o assalto já aconteceu antes do filme começar, e em Bob, O Jogador, O Golpe Fracassa, em Riffifi, temos o que alguns apontaram na época como um verdadeiro manual para roubos. O filme gira em torno de uma gangue de quatro ladrões que executam um assalto a uma joalheria, liderados por um ex-presidiário que está na pior, apelidado de Tony Le Stéphanois, interpretado pelo ator Jean Servais. É sobre a ação principal de Riffifi, o assalto propriamente dito, que falaremos neste vídeo, mais precisamente da famosa sequência do roubo das joias. Mas o que é uma sequência afinal? Para sabermos um pouco mais sobre isso, podemos investigar como funciona, em geral, um roteiro de cinema. Existem várias definições em múltiplas publicações sobre o assunto, mas a que peguei para trazer aqui vem do livro A Bíblia do Roteirista, de David Trottier. Lá ele diz que roteiros são compostos de atos, divididos em sequências, estas divididas em cenas, que por sua vez são divididas em planos. Vejamos como sequências podem ser escritas por um profissional, observando esta compilação que o roteirista John August fez para o longa Peixe Grande, de Tim Burton, antes mesmo de escrever o chamado roteiro literário do filme. Aqui ele compila, em linhas gerais, o desenrolar da história, dividindo esta em sequências, colocando como descrição um panorama geral da ação dos personagens. Um roteiro literário, por sua vez, será construído a partir destas sequências, divididas em cenas. O mesmo David Trottier, em sua Bíblia, explica que a cena é a unidade dramática que consiste no local onde se coloca a câmera, interior ou exterior, e a locação e o tempo onde acontecem a ação da cena. Quando um desses elementos muda, a cena também muda. No roteiro de August para Peixe Grande, podemos ver como ele indica o local onde estará a câmera, no caso, interior, a locação onde se passa a ação, o quarto de Will, e o tempo em que a ação acontece. É uma noite qualquer, em 1973. Mais abaixo, August dá breves descrições sobre os personagens e a ação que se desenrola na cena, e também expõe os diálogos que serão ditos pelos personagens. É basicamente isso que compõe o roteiro literário, pois a divisão destas cenas em planos será feita pelo diretor no roteiro técnico, muitas vezes usando até storyboards. Mas isso pode ser papo para outro dia, pois precisamos voltar a falar de Riffifi. No filme, a sequência mais famosa é a do assalto, que dura um pouco mais de 30 minutos, tem poucos trechos com trilha sonora e possui um número bastante reduzido de diálogos. E como toda sequência, ela tem um início, um meio e um fim, neste caso aqui, bem definidos. No início, temos diversas cenas que mostram alguns dos personagens se despedindo de suas famílias, namoradas e amantes, enquanto um deles, o lobo solitário Tony, encontra-se num apartamento vazio, hiperambulando pela escuridão da noite, embalado pela trilha sonora de George Orwick. Dassen nos mostra, na ação contida nestas cenas, detalhes que serão importantes no final da presente sequência, como veremos daqui a pouco. O meio da sequência é uma coleção de diversas cenas que são compostas pela ação do roubo em si. Lembram que uma mudança de exterior para interior, ou da locação, ou do tempo, determina a mudança de uma cena para outra? Isso acontece, claro, em vários momentos do filme. E podemos observar aqui também. Os quatro personagens estão numa externa, na calçada, fora da joalheria, e é de noite. Em alguns instantes, estarão na cena seguinte, uma interna, dentro da joalheria, ainda de noite. Depois de passar pela longa cena dos ladrões arrombando o cofre, toda ela sem música, sem diálogos e só com a trilha de ruídos do filme, a sequência se conclui no apartamento do personagem Mario, onde os quatro assaltantes agora observam as joias roubadas e imaginam o que farão com suas partes. Nesta cena, de maneira geral, o que cada um deles diz aqui remete ao início da sequência, aquele momento em que os personagens se despedem de seus entes queridos. E ao lembrar dessa cena no início da sequência, fica mais fácil nos aproximar de suas quase nobres intenções. A sequência se encerra por vez, quando Dacin nos mostra onde ficarão escondidas as joias roubadas, e depois de quase 35 minutos de pura ação, imagens, ruídos, cenas e planos, o diretor atinge um dos pontos altos de toda a sua carreira, nesta brilhante sequência de Riff e Fee. Para ouvir mais sobre Riff e Fee e outros clássicos do cinema, você pode entrar em nosso site oficial ou nos procurar no iTunes, Spotify e YouTube, ou ainda em qualquer agregador de podcast. Este episódio vai ao ar no primeiro dia de 2022. Um abraço e até a próxima!